Aproveita, na clarinete. Edmilson Capelupi, grande violão de sete cordas aqui. Está cheio para a gente. O nosso sempre considerado maestro, a gente sempre chama de maestro, grande violonista, grande músico e grande intérprete, Edson Alvarez. Essa maravilhosa intérprete que vocês já viram agora há pouco cantar, e vai cantar de novo para vocês, Edmilie Andrade. É uma joia de um compositor que fez muito pouca coisa. Eu acho que o Bororó fez Da Cor do Pecado e uma outra que se chama Curare. Eu acho que são as duas composições. Ele faleceu velhinho, mas também depois de fazer essas duas obras de arte, que também não precisava fazer mais nada, também não. Era deitar e dizer, vamos ver quando é que papai me chama, que está tudo certo. Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Esse corpo moreno, cheiroso, gostoso, que você tem. É um corpo delgado, da Cor do Pecado, que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado, que você me deu. Tem um sabor diferente Que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça Esse cheiro de mato Tem cheiro de fato Saudade, tristeza Simples beleza Teu corpo moreno, moreno Me enlouquece E eu não sei nem porquê Só sinto na vida O que vem de você Eu, 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 eu Eu, 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 eu Quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça Esse cheiro de mato Tem cheiro de fato Saudade, tristeza Essa simples beleza Teu corpo moreno, moreno Me enlouquece E eu não sei nem porquê Só sinto na vida O que vem de você Eu, 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 eu Obrigada.